Olá, bom dia! Vacinas do laboratório AstraZeneca que chegaram da Índia já começaram a ser aplicadas na população. Esse é um dos assuntos dessa edição e você vai ver também. Na Agricultura, a plataforma online traz informações sobre os solos no Brasil. Enem, estudantes de todo o Brasil fazem provas de matemática e ciências da natureza sem esquecer das medidas de segurança. Semana começando segunda-feira 25 de janeiro de 2021. O Brasil em dia já está no ar. Agora são 8 horas e nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde enviou para o Amazonas 160 mil metros cúbicos de oxigênio para abastecer a rede hospitalar da capital. E o Ministro da Saúde está em Manaus para distribuição de vacinas da AstraZeneca. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente mais informações. Glauco, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, o oxigênio chegou em Manaus na tarde deste domingo em um comboio com seis carretas. Uma outra carreta que apresentou o defeito aí no caminho era esperada para chegar já ainda na noite de ontem. A carga é mais um suporte do governo federal para suprir a rede hospitalar no Amazonas. Além disso, hospitais e unidades de saúde estão recebendo um reforço de usinas de oxigênio que estão sendo montadas no estado. Parte dessas usinas foram requisitadas pelo próprio Ministério da Saúde. A pasta monitora diariamente o abastecimento de oxigênio em Manaus e também auxilia no transporte para outras cidades do estado. Desde sábado, o ministro Eduardo Pazuello está na cidade para acompanhar as ações de enfrentamento à pandemia no estado. Ele desembarcou com 132 mil doses da vacina da AstraZeneca para reforçar, para compor aí o plano de imunização no estado. Ontem também chegaram outras 44 mil doses também da vacina da AstraZeneca e elas se somam já às 282 mil doses da Coronavac já disponibilizadas aí no estado. Renata? Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, assim que chegou ao Brasil, os 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca vindas da Índia foram levados a Fiocruz. Lá foi feita uma análise para checar a segurança da vacina. E já no sábado, o Ministério da Saúde começou a distribuição em todo o país. Com a aplicação de duas doses, o imunizante chega a 80% de eficácia. Todos os 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford saíram da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, no último sábado. A divisão de doses da vacina por região do país ficou assim. A região sudeste vai receber mais de 900 mil doses. A nordeste, mais de 450 mil. O sul contará com 250 mil doses. O norte, com cerca de 221 mil. Já o centro-oeste, terá 153 mil doses. O Amazonas tem prioridade na distribuição das vacinas. Somente sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga vai ser destinada aonde está o maior risco do país, que é em Manaus. As doses do imunizante chegaram da Índia na última sexta-feira. Depois, foram para a Fiocruz, onde passaram por uma avaliação de segurança e de lá partiram para a distribuição, feita pelo Ministério da Saúde. A previsão é que até o fim do ano, a Biomanguinhos, fábrica da Fiocruz, produza 210 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A produção nacional será possível assim que a matéria-prima para esses imunizantes, o IFA, chegue da China. É uma vacina que tem uma característica importante para os sistemas de saúde, por todas as suas características, pela sua eficácia, pela possibilidade de termos esse intervalo de três meses cientificamente evidenciado, por ser eficaz na primeira dose. A primeira vacinada dessa leva foi esta pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Eu estou seguramente sorrindo, mas eu estou sorrindo pela esperança, em primeiro lugar. Mas não é uma esperança vã, é uma esperança da confiança objetiva nas instituições brasileiras, na força do SUS e no trabalho de todos que hoje, desde o início dessa pandemia, desde o carnaval do ano passado, estão comprometidos, continuam trabalhando. No dia da chegada das vacinas no país, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, lembrou que a parceria entre Brasil e Índia deve crescer ainda mais. É uma parceria que, tenho certeza, se consolidará nessa área de vacinas, nessa área de medicamentos, farmacêutica e em muitas outras. Ao todo, são 8 milhões de doses das vacinas AstraZeneca-Oxford e Coronavac-Sinovac distribuídas aos estados. Além dessas, a Anvisa aprovou na sexta-feira o segundo pedido de uso emergencial da Sinovac para mais um lote de vacinas. Voltando a falar do Amazonas, os motoristas terão até o dia 1º de março para resolver pendências relacionadas aos serviços de trânsito no estado. As medidas do Conselho Nacional de Trânsito são para minimizar os impactos causados pelo coronavírus na vida da população amazonense. O objetivo é evitar aglomerações por conta dos prazos. As regras valem apenas para as multas aplicadas para os condutores habilitados e os veículos registrados no estado do Amazonas. No caso das multas, os prazos para a apresentação de defesa prévia ou de recurso que recaírem entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2021 ficam prorrogados para o dia 1º de março de 2021. As carteiras de habilitação com vencimento em janeiro de 2020 e 2021 também têm prazo prorrogado para 1º de março de 2021. Os veículos novos zero quilômetro adquiridos entre os dias 6 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021 poderão ser registrados e licenciados até o dia 1º de março de 2021. No campo, o Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa e outras instituições, lançou uma plataforma online com informações sobre os solos no Brasil. São mapas e dados detalhados que podem servir de fonte de pesquisa para o setor agrícola e para toda a sociedade. No Cerrado, a terra vermelha e seca, por muitos anos considerada pobre, hoje é um grande celeiro de grãos do país. Isso só foi possível com o conhecimento mais aprofundado do solo. Com a plataforma digital do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos no Brasil, o PronaSolos, esse conhecimento sobre os diversos tipos de solos brasileiros fica agora à disposição de toda a sociedade. Quem pode usar essa ferramenta? Qualquer um de nós, tomadores de decisão, estudantes, professores, consultores, especialistas do mercado financeiro. A nova ferramenta reúne num só sistema mapas com informações geográficas e outras características dos solos. Há ainda detalhes sobre as condições químicas e físicas, se o solo é rico em água e até se passam estradas ali por perto. Segundo o Ministério da Agricultura, atualmente, menos de 5% do território nacional contém informações sobre o solo. E o planejamento do uso da terra é importante para saber o que pode ser plantado e até quais são os solos mais adequados para a construção de casas, prédios ou rodovias. É uma ferramenta excepcional que trará uma série de vantagens aos produtores, aos agricultores brasileiros, mostrando como plantar, onde plantar, a reservação de água, nível de erosão, enfim, uma série de informações importantíssimas. Isso poderá ajudar muito a essas regiões que serão beneficiadas com esse diagnóstico para que o produtor possa usar as tecnologias adequadas naquela região, fazendo assim uma proteção melhor do solo, contra a erosão, enfim, contra as situações e adversidades que nós enfrentamos. No segundo dia do Enem, a entrada nos locais de prova foi liberada mais cedo, como parte das medidas para o enfrentamento ao coronavírus. E os estudantes fizeram provas de ciências da natureza e matemática. Pouco antes do fechamento dos portões, havia bastante gente em frente a esta faculdade particular. A ansiedade foi o sentimento em comum entre os candidatos entrevistados. Estou um pouco nervoso para a prova de hoje, porque é muito decisiva. Espero que dê tudo certo. Esse ano foi difícil para todo mundo, entendeu? Aí vem para a prova sem confiança, sem esperança, ainda mais nessa situação de corona. Todo mundo com medo de pegar alguma coisa, ainda deixa mais nervosa ainda. Esse ano, o acesso foi liberado mais cedo, às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Essa foi uma das medidas adotadas contra o coronavírus pelo INEP, o instituto que realiza o Enem. Também foi obrigatório manter o distanciamento social e utilizar máscaras para acessar os locais de prova. Pontualmente, às 13h, os portões foram fechados, mas ainda assim, teve quem ficasse de fora. Candidatos começaram a sair duas horas depois do início da prova, mas sem levar os cadernos de questões. A expectativa agora é saber como foi o desempenho nas provas de exatas do Enem. A prova estava um pouco difícil, mas nada impossível, dava para fazer tranquilo. A maioria das questões você tinha que ler muito para você poder entender a questão, mas eu acho que de resto foi bem de boa, você consegue fazer bem a prova e só prestar bem atenção. E o segundo domingo de provas contou com a presença de 44% dos inscritos. Os candidatos que não conseguiram fazer o exame por algum motivo já podem pedir a reaplicação da prova na página do INEP. 2 milhões e 470 mil candidatos de 1.689 municípios fizeram a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso representa 44% do total de inscritos. Durante as cinco horas de provas, os estudantes fizeram 90 questões de matemática, física, química e biologia. 1.274 participantes foram eliminados porque deixaram o celular tocar durante a prova, por exemplo. Entendemos que quanto à questão de segurança e de lisura do certame, transcorreu da melhor forma possível. Em 14 locais, foram registrados problemas logísticos, como falta de luz ou de água. E nesses casos, os estudantes poderão recorrer para fazer uma nova prova. O sistema vai estar aberto a partir de meio-dia de 25 de janeiro até 29 de janeiro. Ele deverá entrar e solicitar a reaplicação. Ele vai entrar, vai preencher, ele vai dizer, contar a história para a gente. O que aconteceu, por que ele acha que ele deva fazer a reaplicação de um dia ou dos dois dias. E os resultados do deferimento ou indeferimento dessas solicitações se dará no dia 12 de fevereiro. Os candidatos que foram diagnosticados com alguma doença infecciosa, como a covid-19, ou sentindo-se tomas, também podem recorrer no portal do Inep para fazerem uma nova prova. Até agora, 18 mil candidatos entraram com esse pedido. 13 mil já foram atendidos e farão o exame em outra data. Municípios que não participaram do Enem por causa da pandemia de covid-19 devem fazer o exame nos dias 23 e 24 de fevereiro. É o caso de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, e outros 58 municípios do estado do Amazonas. Temos conversado, tanto com o estado quanto com o município, para que a gente consiga, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos, data a situação peculiar da pandemia no Amazonas, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos do que estava previsto inicialmente. Então, estamos buscando ainda mais salas de aula, mais escolas, para poder dispersar ainda mais os alunos que vão fazer a prova em fevereiro. Agora, o Inep se organiza para a realização, no próximo domingo, do Enem Digital. E uma última informação, as inscrições para o INSEJA terminam hoje e podem ser feitas pelo site do exame. A prova para o ensino fundamental e médio está prevista para o dia 25 de abril em todos os estados e no Distrito Federal. O INSEJA permite conceder o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não conseguiram obter o documento na idade prevista. O Brasil em Dia termina aqui, você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima semana e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto